Olá meus conectados, como estão vocês aí meus passageiros do BUS TV? Obrigado sempre aí por essa audiência de vocês, obrigado por todos que estão se conectando lá no www.conexãocomarciobrasil.com.br Hoje nós estamos recebendo aqui nada mais nada menos do que a maravilhosa cantora iluminada Mariene de Castro, tudo bem Mariene? Tudo bem Mariene, é um prazer imenso estar te recebendo aqui Mariene Mariene vamos começar conhecendo um pouco mais do seu interior, todos nós conhecemos você no palco Como é Mariene fora dele? Sou uma mulher comum, simples, mãe de quatro filhos, dona de casa, que cuida da minha vida com naturalidade, com espontaneidade, com respeito ao próximo Um dia a dia simples de mãe que cuida, que leva as crianças para a escola, que vai fazer seus ensaios, vai dar suas entrevistas, volta para casa, para as crianças sempre Que meu lar, minha família é o que há de mais sagrado na minha vida Qual a importância da humildade na personalidade de Mariene de Castro? A humildade para mim é a minha maior, acho que é o que fica mais evidente na minha personalidade Acho que a minha simplicidade, a minha espontaneidade de lidar com a vida, de lidar com o próximo, de lidar com o ser humano de uma maneira geral Isso mostra que para mim todos somos iguais e que estamos aqui para compartilhar amor, para crescer, para evoluir, para fazer o bem Para dar o exemplo de caridade, de afeto e amar ao próximo como a si mesmo Isso é o meu dia a dia Lindo, Mariene Você tem muita proximidade com o samba de roda O que o samba de roda representa para você? A minha história, a história do meu povo Nos sambas de roda a gente vê a história da Bahia Sente a ancestralidade presente nos sambas de roda A África, a vinda dos negros para a Bahia O sincretismo, os orixás, o momento do sagrado Que é onde se gera, é de onde nasce o samba de roda E qual a sua origem, Mariene? A minha origem? Eu sou natural de Salvador Venho de uma família do interior, que uma parte é da Chapada Diamantina Outra parte vem de Jiquier O meu avô é alagoano, de Palmeira dos Índios Tenho uma família bastante espiritualizada E isso trouxe para a minha vida também a pessoa de fé que eu sou Música 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 Música